E o Ministério Público entrou com uma ação contra a administração do Instituto Chico Mendes e o Governo Federal. Vamos voltar a falar com Fidel Alvarenga, lá em Foz do Iguaçu. Fidel, de acordo com os procuradores, o dinheiro da venda de ingressos para visitar o Parque Nacional do Iguaçu não estaria sendo repassado conforme a lei? É, exatamente isso, Gislene. De acordo com o Ministério Público Federal, o que está previsto em lei é que o Instituto Chico Mendes repasse ao Parque Nacional do Iguaçu pelo menos 25% de todo o dinheiro arrecadado com a venda de ingressos para a entrada do Parque Nacional do Iguaçu. Mas o Ministério Público Federal afirma que o ICMBio nunca repassou corretamente esses valores. Inclusive, em 2009, o ICMBio foi condenado a repassar 30 milhões de reais ao Parque Nacional justamente pelo mesmo problema. E entre 2009 e 2011, o parque teria... Perdão, o ICMBio teria repassado ao Parque, em média, 19% dos valores arrecadados. Mas o ICMBio afirmou em nota que repassa, sim, esses valores, inclusive acima do que é previsto em lei e que o Ministério Público Federal não está considerando repasses feitos pela União, pelo Governo Federal. Agora, o caso deve ser resolvido novamente na Justiça. Jais ex lágrima.